oi hoje a gente vai falar sobre uma cidade que já foi considerada a capital do mundo é uma das cidades mais bonitas da espanha e é onde eu moro seja bem-vindo ao meu canal me chamo Cassiane e hoje a gente vai ver Sevilha Sevilha está localizado no sul de campo da Espanha ela pode ser denominada capital da região da Andaluzia que essa parte verde que vocês estão vendo no mapa Sevilha também é o nome de uma das províncias da Andaluzia uma província da Espanha é o equivalente a um estado da geografia do Brasil e a capital da província de Sevilha é de Sevilha e Sevilha também é o nome da cidade essas são as várias facetas do nome da cidade de Sevilha hoje vamos conhecer 77 lugares que você tem que conhecer aqui na Sevilha A ponte foi construída para a exposição de 1992 ela foi desenhada pelo arquiteto de Calatrava este ano estádio olímpico de Sevilha foi uma das sedes dos jogos da Uefa Este parque tem mais de 120 mil hectares é uma área de lazer dos sevilhanos Cruz Campo é a marca de uma cerveja que é produzida aqui em Sevilha este é o estádio do time Sevilha Futebol Clube é a estação de trem de alta velocidade que comunica com o resto da Espanha agora vamos ver os restos do Arqueduto Romano esse Arqueduto Romano trazia água da cidade de Alcalá de Guadaira até os Jardins de Sevilha na Casa Pilatos vamos conhecer arquitetura de uma casa andaluza e também a história da Semana Santa em Sevilha A entrada é gratuita toda segunda-feira a partir das 3 da tarde e o aforo é limitado Em Sevilha tem mais de 120 templos católicos mas agora a gente vai ver só as principais Música 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 A cidade de Sevilha é uma capital bem pequena e se você gosta de andar você pode conhecer a cidade andando de ponta a ponta Música 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 É um dos bairros emblemáticos da cidade de Sevilha Música 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 É uma fortificação que foi construída para proteger a cidade ao longo dos anos foi modificando de função Atualmente é o museu marítimo e é gratuita a entrada toda segunda-feira Música 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 O palácio é a sede da presidência da junta da Andaluzia Música 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 Neste teatro são apresentadas obras locais A praça era o centro neurálgico da exposição de 1929 Atualmente é a localização da capitania general Também está o governo da delegação central da Andaluzia e também tem o museu militar A mesma praça podemos ver apresentações da dança flamenca Música 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 O Cicampeador expulsou os muçulmanos da Espanha. No século XIX, António de Orleans se instalou no Palácio Santelmo, que nós já vimos anteriormente, que é agora o governo da Junta da Andaluzia. Ele mandou construir essa edificação, que foi o primeiro edifício construído do estilo Neo-Mudéjar. Para mim, é o parque mais bonito de Sevilha. A infanta e depois duquesa Linisa Fernanda de Bourbon doa os jardins do seu palácio à cidade de Sevilha. É toda essa extensão que vocês estão vendo. Dentro do parque está o Museu de Costumes Populares e o Museu Arqueológico. Vale a pena ver. A entrada é gratuita. O Museu Arqueológico. Este é o estádio do outro time de futebol que tem na cidade, que se chama Betis. Outro estilo de jardim são os jardins de Murilo. É uma instituição pública que presta serviços à população e presta apoio técnico, econômico e tecnológico aos 106 municípios da província da Sevilha. É outro bairro emblemático da cidade de Sevilha. Aqui morava antigamente os judeus. Aqui também morava um dos antepassados do apresentador Silvio Santos. Ele contou que o Isaac Abravanel era o assessor financeiro dos reis católicos, a Isabel de Castilha e Fernando de Aragão. E no momento que eles expulsaram os judeus, então quando aconteceu isso, o senhor Isaac Abravanel decidiu acompanhar o povo judeu até o novo país, fugindo da inquisição. No bairro Santa Cruz também podemos ver... E esta é a primeira parte dos lugares que temos que conhecer em Sevilha. Não perca o próximo capítulo. Até mais! Tchau! Tchau! Tchau!